Na semana da Black Friday, o comércio se prepara para alavancar as vendas, mas o cenário econômico do país promete ofertas bem diferentes dos anos anteriores. Assim como no ano passado, o e-commerce, ou seja, a venda online, ainda deve ser predominante. Mas considerando o aumento dos preços no varejo, principalmente dos alimentos, o consumidor tende a economizar em outros itens e focar na busca por descontos durante a Black Friday. A expectativa é de que ocorra ainda um crescimento das vendas, só que de uma maneira muito diferente, porque a gente tem uma crise econômica com os consumidores bastante endividados, uma mudança de perfil de consumo, porque durante a pandemia os consumidores adquiriram produtos que até então eram adquiridos na Black Friday para poder equipar as suas casas como eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Bens que vão ser consumidos nessa data vão ser de outras categorias, ou seja, bens semiduráveis, como por exemplo roupas, calçados para o final do ano, por exemplo, e como bens não duráveis, promoções de alimentos. Em 2020, celulares e aparelhos eletrônicos apresentaram a maior demanda nas compras pela internet, produtos que também devem ser o foco desta temporada. Ah, eu queria trocar de celular, mas os preços estão muito lá em cima, né? Duvida, vai achar um pouco para caber no meu bolso. Só se realmente tiver um bom preço, eu pretendo comprar. Quero uma máquina de costura. Você já pesquisou preços, alguma coisa assim? Então, eu pesquisei o preço, aí eu vou lá ver se está mais barato, mas eu pretendo comprar sim. O comércio foi um dos setores mais afetados pela pandemia e a consequência da queda nas vendas foi o acúmulo de produtos. A Black Friday, então, deve estimular essa queima de estoque, levando em conta também que os empresários, receosos com a baixa demanda e com o encarecimento da logística para importação, compraram bem menos nos últimos tempos. A China aumentou os preços dos produtos de fábrica, na produção deles, 13,5% lá. Só aí, se você colocar taxas, importações, impostos, isso já vai aumentar muito mais o preço. Então, a gente aqui vai pagar pelo menos uns 25% a 30% a mais. Mais da metade dos comerciantes no país, 62%, planejam fazer ações promocionais, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Logistas de Shopping, realizado com mais de mil empresários. Por outro lado, o indicador de intenção de consumo das famílias apontou queda de 0,9% em novembro, em comparação a outubro, de acordo com a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. A primeira retração desde maio. E no atual cenário de crise, o consumidor deve ficar ainda mais esperto para não ser enganado. É preciso muita atenção na hora de comprar. Afinal, dinheiro não está sobrando para quase ninguém. Ah, eu acho enganação. Eu acho que eles aumentam muito o preço antes, para depois abaixar e falar que está com preço bom. Pesquisar o que ele quer de verdade comprar, fazer a lista, quanto ele quer gastar e pesquisar a evolução dos preços. Isso esse ano vai ser fundamental. Pode ser que tenha algumas ofertas interessantes? Provavelmente sim. Mas não todas e principalmente aqueles de tecnologia. Obrigado. 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 Obrigado.